Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerazenos Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério foi ao seu encontro Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo nem mesmo com correntes Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas E ninguém era capaz de dominá-lo Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras Vendo Jesus de longe o endemoniado correu caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo Jesus filho de Deus altíssimo eu te conjuro por Deus não me atormentes Com efeito Jesus lhe dizia espírito impuro sai deste homem Então Jesus perguntou qual é o teu nome O homem respondeu meu nome é Legião porque somos muitos E pedia a consistência para que Jesus não o expulsasse da região Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha O espírito impuro suplicou então Manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos E toda a manada mais ou menos uns dois mil porcos Atirou-se monte abaixo para dentro do mar Onde se afogou Os homens que guardavam os porcos saíram correndo E espalharam a notícia na cidade e nos campos E as pessoas foram ver o que havia acontecido Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido E no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes estava possuído pela Legião E ficaram com medo Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes O que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu Entretanto lhe disse Vai para casa, para junto dos teus E anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti Então o homem foi embora E começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Eu fico pensando nas situações terríveis que muitas pessoas passam Situações parecidas com esta A igreja tem muita prudência ao analisar situações de possível possessão Ela não nega a existência da possessão Mas em uma boa parte dos casos Trata-se muito mais de doenças mentais do que efetiva possessão Mas o sofrimento que estas situações e outras causam na vida das pessoas é terrível Hoje Jesus expulsa este demônio Pergunta o nome, eles dizem chamar-se legião porque são muitos O fato de Jesus expulsar o demônio não provoca um efeito muito bom Até hoje as pessoas às vezes precisam ou preferem ficar com a maldade habitando dentro de casa Do que levar certos prejuízos porque precisam ganhar o seu dinheiro E às vezes esse dinheiro é ganho com as mãos sujas Tudo indica que aquelas pessoas que criavam porcos Se era proibido criá-los na terra dos judeus Então atravessavam o mar e cuidavam de porcos na região dos pagãos Não é certo isso, mas é bom a gente perceber Que de qualquer maneira aquelas pessoas achavam ruim Porque se Jesus ficasse por lá ia tirar muito demônio e podia dar prejuízo para as pessoas Que nós demos valor àquilo que realmente é importante Ficar com o nosso Senhor, com a sua palavra e com a sua graça É palavra de vida eterna